Música Só de chegar trajado na favela, as piranha me ganha, bunda balança Já fica ciente, quer ser compromisso, nem vem falar de aliança Um doze do cinco aqui já tá pôcando, e hoje a noite é uma criança Quem me viu mentiu, se tem foto é montagem, é tudo mera semelhança É tudo mera semelhança, é tudo mera semelhança Um doze mola diferente, doze litro transparente Doze mil pra gastar à toa, com doze botado pente Doze garrafa de uísque, doze bala, doze doce Doze piranha jogando, piranha jogando É o baile do cingado, doze mola diferente Doze litro transparente, doze mil pra gastar à toa, com doze botado pente Doze garrafa de uísque, doze bala, doze doce Doze piranha jogando, é o baile do cingado, doze mola diferente Doze litro transparente, doze mil pra gastar à toa, com doze botado pente Doze garrafa de uísque, doze bala, doze doce Doze piranha jogando, é o baile do cingado, doze mola diferente Doze litro transparente, doze mil pra gastar à toa, com doze botado pente